E aí galera beleza vamos começar no jogo de hoje pessoal olha que bacana a gente no Wangleboard 2 ganhamos uma caixa no baú mágico do Wangleboard vamos ver que a gente tem aqui dentro E aí e é dentro do baú tinha um anúncio pessoal e até dentro do jogo tem anúncio Havaí Match 3 mania alguma coisa tá eu quero saber onde tá o x ali então vamos pessoal O que que a gente tem aqui chapéu de namorado Concluído Horrível Ele ficou horrível Vamos lá pessoal então Nossa primeira missão deixa eu dar uma boa tarde para a galera né que tá chegando aqui Boa tarde Estamos na missão 12 pessoal e vamos ver o que que espera a gente Está carregando a missão 12 e vamos ver se a gente libera mais um amiguinho Hum nós temos super poderes eu vou usar um de gelo Está carregando pessoal então vamos Vamos usar o bomba aqui embaixo Catapimbas O bomba é muito bom galerinha ele arrebenta tudo e a gente ganhou outra carta mágica do bomba Vamos ver agora Que tal a gente jogar um gelo Tudo ficou fraco agora Será que a gente consegue jogar o Terêncio aqui dentro? Vamos lá Terêncio Passou Passou Isso Devolve o Terêncio para nós Olha o Terêncio está parecendo ping pong Conseguimos passar pessoal Então nós temos o Terêncio O Red e o Bomba Não, não quero presente Vamos jogar logo Para a gente finalizar essa live Dos Anglebird E quem está chegando agora pessoal Já deixe seu like E se inscreve Para não perder todos os vídeos aqui do canal Anglebird Missão 13 Vamos usar um pato Vai saber né gente Não é preciso do pato Chuva de pato nos inimigos Ai 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 Vamos usar o Red Não, vamos usar o Bomba Ele é mais forte e vai dar certinho Vai Bomba Explode tudo Conseguimos E ganhamos mais um Bomba Agora vamos para a segunda missão Quem que a gente vai usar? Olha pessoal Esse é mais grande Eu acho que a gente pode usar o Terêncio Se eu mandar o Terêncio com tudo Ele pega os três Ou a chuva de pato É o Terêncio é o mais nervoso Vai Terêncio Ué Vai lá engole o Terêncio Engole o Terêncio Chuva de pato Será que conseguimos? Eita pessoal Está muito difícil Opa Um pato extra Vai Bomba Você pode salvar Todo mundo agora Cabum É o Bomba salvou o dia Pessoal Conseguimos passar Mais uma missão Nos sobrou o Pato E o Red Conseguimos passar Mais essa missão Vamos para a missão 14 agora Não? Tem que acabar com Ah Achei um escondido Que malandro Ele estava escondido Ali E conseguimos passar Mais essa missão Agora vamos para a Terceira missão Do dia Onde é Onde é Onde é Onde é Oi Tudo bem? Onde é Obrigado. 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 Vamos para a próxima missão, pessoal. Agora é com a Duda. Gente, eu acho que não vai dar não. Sou muito ruim de me ir. Aquela eu acertei que estava forte. Eu vou usar o Bomba. Tinha que ter apertado para ele explodir. Não deu para apertar. Apertei. A gente tem dois pássaros. Que tal o Red guspir fogo lá naquele. Vai Red, fica olhando. Agora eu vou apertar o botão e... Não? Não. Está vindo, está vindo. Vai lá, Bomba. Finaliza o serviço para a gente. Vai. Azar é o Metal Shazam. Vamos lá. Aperta aqui. Pessoal, e assim a gente finaliza a nossa live do dia de Anglebird. Junto com... O Bull da Cara Preta. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima. Tchau. Tchau.